Só como pode adorar, se não tem motivos pra cantar Abordona esse Deus e pode Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos pobres, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou o leito, tudo é dele John, você não tem motivos Vem, eu tenho seus filhos, meu amigo O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu me dê o Deus do amor Bendito seja o nome do Senhor A Ele é o Senhor